Qual o melhor para a massa muscular? No meu caso, tenho 46 anos, faço atividades físicas, é a creatina ou whey protein? E a partir de quanto tempo começa a aparecer o resultado, Mari de Marmeleiro? Opa Mari, obrigado pela tua participação, cedo, que legal. Assim, Mari, em relação à suplementação, nós estamos falando, né? Então a suplementação, ela vem contribuir para o desenvolvimento da massa muscular. Mas eu vou colocar para você assim, ó. A creatina é muito boa, saiu alguns estudos para ela agora, para sarcopenia, para quem tem perda de massa muscular, para melhorar essa questão da performance atlética também, é muito boa. Acho que na terça-feira passada eu até respondi algumas coisas em relação à creatina. Tá, é um ótimo suplemento, ajuda muito, tá? Quantidades, né? Eu não posso te prescrever quantidades. Aí você cabe a um nutricionista verificar se existe a necessidade ou não e determinar aí a quantidade a ser utilizada, certo? Porque vai fazer todo um estudo do seu dia a dia, não é simplesmente assim, eu vou tomar porque é bom, tá? O whey protein é a mesma coisa, um suplemento fantástico, muito bom, né? Rico em proteína e a proteína que é responsável aí pela regeneração, reconstrução, síntese proteica, para que você possa construir a massa muscular. Mas os dois suplementos que você me calou agora, tanto a creatina como o whey, eles são a parte aí que contribui com o desenvolvimento ou crescimento da massa muscular, certo? Então, assim, ele vai ajudar, mas não vai ser o fator primordial que vai fazer com que você ganhe massa muscular. Haja vista que se você só tomar o suplemento e não fizer um treinamento bem adequado, de acordo com a sua personalidade, ou seja, sua identidade biológica, não tiver repouso e não tiver um aporte nutricional por trás, você vai jogar dinheiro fora com o suplemento. Então, o que eu quero dizer é assim, importante todo esse viés, treinamento, alimentação e repouso, e aí sim você pode ajudar com a creatina e o whey. Só que as dosagens que você deve tomar é o nutricionista que vai prescrever, certo? Ele que vai fazer um recordatório aí nutricional para identificar em que momento você vai utilizar e o quanto você vai utilizar. Mas assim, se você me falar qual dos dois é melhor, eu vou falar fica com os dois, certo? Agora, quem vai identificar se é a necessidade ou não é o nutricionista e em que momento você vai utilizar a quantidade, certo? Mas assim, posso dizer assim que não encontro nenhum malefício no uso, só que identificar essas dosagens. Por isso que às vezes as pessoas que seguem o que está no rótulo ali atrás do produto, às vezes pode ser uma super dosagem, tá? Então, nesse sentido, claro, que o fabricante quer vender, não tenho dúvida, né? Por isso que eu sugiro, consulta uma nutricionista que vai ser mais adequada, se vai ser mais certeira aí, não vai colocar dinheiro fora. E só a creatina e o whey não resolve, tem que ter atividade física, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu quero dizer, né? Esse aqui, numa pirâmide de prioridade, certo? O treinamento está na base, vem o repouso, a alimentação e depois o que vier pra cima aí é o suplemento, certo? Então, se não tiver aquela basezinha boa mesmo, o que está pra cima não vai funcionar.